É preciso também dizer que horas depois deste sismo de 7.8 na escala de Richter, os dois países voltaram também a ser sacudidos por um novo terremoto de 7.5. E milhares de operacionais estão no terreno à procura de vítimas. É o momento em que os capacetes brancos da Síria conseguem retirar com vida uma criança ferida dos escombros na cidade de Azaz. Numa corrida contra o tempo, equipas de resgate sírias e turcas, com o apoio da população, tentam localizar vítimas da tragédia em ambas as nações afetadas. O evento ocorreu numa hora em que milhões de pessoas dormiam em casa. Pelas 4 e 17 locais, menos de 3 horas em Lisboa, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registra um sismo de 7.8 na escala de Richter, na região turca de Pazarjik, a menos de 100 quilómetros da fronteira com a Síria. Estava a dormir e a minha mulher acordou-me. Ouvia-se barulho de todo o lado, demorou quase dois minutos até o tremor parar. A escuridão da madrugada já não deixava margem para dúvidas da dimensão da tragédia. Bairros inteiros foram reduzidos a pó e, à medida que as horas passam e surgem mais réplicas, outros tantos desabam em entulho. O número de vítimas não para de subir, nem do lado turco, nem do lado sírio. Há milhares de mortos e feridos e um número indefinido de desaparecidos para desespero das famílias. Os hospitais estão dotados e a esperança para salvar vidas está depositada na ajuda humanitária, já prometida por várias nações de todo o mundo. Além das baixas temperaturas e da chuva, o trabalho das equipas de socorro está a ser dificultado pelo terreno, que não para de tremer. Pelas duas horas da tarde locais, a Turquia voltou a ser sacudida por um novo sismo de magnitude 7.5. O terramoto fatal desta madrugada foi registado na mesma província, onde um abalo de 7.4 matou 17 mil pessoas na Turquia, em agosto de 1999.